Bolo de brigadeiro, a receita queridinha dos brasileiros, é a que eu vou te ensinar hoje. E ó, é fácil de fazer, viu? Não pensa que é difícil não. É molhadinho, cremosinho, cheio de brigadeiro. Quem não quer, hein? Um bolão de brigadeiro pra você hoje, então. Vamos começar então pelo recheio, que é o brigadeiro. Vamos colocar então duas latas de leite condensado na panela, juntar duas colheres de sopa de manteiga sem sal e uma xícara de chocolate meio amargo picadinho. Se você não quiser usar o chocolate meio amargo, você pode colocar quatro colheres de sopa de chocolate em pó e dar uma caprichada nessa colher pra ele ficar bem escurinho, seu brigadeiro. Vamos levar pro fogo, médio pra baixo, pra não queimar o brigadeiro e mexer sempre, com paciência. Brigadeiro é aquela coisa, precisa de carinho, né? Vamos mexendo sempre pra não grudar, até pegar o ponto de brigadeiro, que é aquele que descola do fundo da panela. Você vai separar uma xícara mais ou menos desse brigadeiro, que a gente vai depois usar pra fazer as bolinhas de brigadeiro e decorar o nosso bolo. E aí, com o restante que ainda tá dentro da panela, vamos juntar uma caixinha de creme de leite, ou seja, 200 ml. Mexeu bem? Reservou a geladeira pra esfriar o recheio, porque a gente precisa usar ele frio no nosso bolo. Vamos pra calda agora? A calda que a gente vai usar pra molhar o nosso bolo entre as camadas, pra ficar um bolo bem molhadinho, bem cremosinho, bem gostosão, hein? Ó, vamos usar então uma xícara de água, duas colheres de sopa de chocolate em pó, ou cacau, o que você preferir, e uma colher de sopa de açúcar. Vamos misturar tudo e levar pro fogo até ferver, e aí desliga e tá pronta nossa caldinha. Leva pra geladeira também, porque a gente precisa usar essa calda fria pra colocar no bolo. Vamos pra massa do bolo agora? Eu vou te passar uma massa, que é muito fácil, ela é super estruturada, é bem massa pra bolo de rechear mesmo, aquele bolo que não quebra. E o melhor de tudo, é feito no liquidificador. Ah! É o que todo mundo quer, né? Uma massa de bolo recheado, fácil. Então vamos lá? Você vai colocar dentro do copo do liquidificador os ingredientes líquidos primeiro, pra ficar fácil de bater a massa depois. Então você vai colocar uma xícara de leite, meia xícara de óleo, quatro ovos inteiros. E bate até virar um creme, beleza? Agora que virou esse creminho, você vai começar a colocar os ingredientes secos dentro do liquidificador. Então, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de cacau em pó, uma pitadinha de bicarbonato de sódio, e uma colher de sopa de fermento em pó, que é aquele fermento de bolo mesmo. E aí você vai bater tudo no liquidificador, se você precisar daquela ajudinha marota da sua espátula, use a espátula, pra sua massa ficar bem batidinha e bem lisinha. Massa pronta, vamos usar três assadeiras de 20cm. Eu uso essa redonda que tem fundo removível, sabe? Porque é mais fácil de desenformar. E a gente vai usar três assadeiras, porque a gente não vai precisar cortar o bolo depois na hora de rechear. Mas, se você não tiver essas três, você usa uma única assadeira de 20cm, mais alta, e depois corta o bolo. Simples assim. Eu untei as minhas assadeiras com o meu spray de óleo, e uma fatia de papel manteiga no fundo, que eu recortei do tamanho da assadeira. Se você não tiver esse spray de óleo, unta como você sempre untou, só que em vez de farinha de trigo, você vai salpicar com o cacau ou o chocolate em pó, que é pra não ficar com aquelas bolinhas. E aí a nossa massa vai sair bem marronzinha, sem marquinha de farinha de trigo em volta. Você vai despejar sua massa pronta, igualmente nessas três assadeiras. Faz o seu laço pra você conseguir colocar a mesma quantidade em cada uma delas, porque ela vai ser a camada do seu bolo. Agora, se você acha que vai ter dificuldade, que você não vai conseguir dividir assim na raça mesmo, você divide antes em três potinhos iguais, porque aí você vai conseguir medir melhor, e aí sim você despeja em cada uma dessas assadeiras. Fica a dica, hein? Você vai levar, então, as suas três formas pro forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos, até ficar bem assadinho. Aquele truque, espetou o palitinho, saiu o palitinho limpinho, massa pronta. Tirou o bolo do forno, vamos deixar ele esfriar, porque a gente precisa desse bolo frio pra gente rechear. Quero ver aí quem é que sabe por que a gente usa o bolo frio pra rechear. Escreve aí embaixo. Ó, quero ver quem sabe, hein? Enquanto o bolo esfria, vamos pra cobertura, então, que é super fácil de fazer. Você vai precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo picadinho, ou uma xícara. Se você não gostar de chocolate meio amargo, usa o chocolate ao leite, o chocolate que você quiser, beleza? Vamos misturar com uma caixinha de creme de leite, ou seja, 200 gramas de creme de leite. 200 pra 200, pra ficar uma cobertura mais durinha, tá? Micro-ondas, 30 segundos, mexe um pouquinho. Se não tiver derretido todo o chocolate, põe mais 10 segundos, vai aos pouquinhos pra não queimar o seu chocolate. Se você não gostar de micro-ondas, não quer usar, não tem, faz no banho-maria, que o resultado vai ser o mesmo. Vamos colocar a ganache, então, na geladeira pra ela esfriar, porque a gente precisa dela bem durinha pra gente conseguir cobrir o bolo. Bolo de brigadeiro é meu bolo recheado preferido. Qual que é o seu? Comenta aí embaixo. O bolo recheado preferido a gente vai fazer aqui no canal, hein? Chegou a hora da montagem do bolo. Você vai precisar de uma assadeira redonda, de 20 cm de diâmetro, por 10 cm de altura. É uma altura maiorzinha, porque é um bolo bem recheadão, né? E com 3 camadas de bolo. Vamos colocar, então, em volta um acetato, que é o que vai ajudar a desenformar esse bolo com facilidade. E também a minha assadeira tem um fundo removível. Pega um bolo, então, desenforma ele, tira o papel manteiga do fundo, né? Por favor, ninguém quer comer papel manteiga. E aí, com uma faca de serrinha, você vai tirar o topo do bolo, aquela parte que fica arredondada. Porque a gente quer um bolo retinho, né? Um bolo recheado bem retinho. Esse topo não joga fora, não, tá? Sabe uma dica que eu dou, que eu faço ficar muito gostoso? Esfarela ele, coloca no forno, faz tipo uma farofinha pra comer com sorvete. Gente, fica muito gostoso, sério. Se quiser colocar uma castanha, vou te dar umas dicas. Beleza, então vamos lá. Coloca esse primeiro bolo no fundo da nossa assadeira, já com acetato. Aí você vai pegar a nossa caldinha, que tá fria, e vai umedecer essa fatia de bolo com um pincel. Se você não tiver pincel, faz como minha mãe me ensinou, vai na raça mesmo, com a mão. Faz como se a sua mão fosse um pincelzinho e vai gotejando a calda até o bolo ficar bem molhadinho. Só não exagera muito na calda, senão ele quebra depois, tá bom? Aí por cima, então, a gente vai usar metade do nosso recheio de brigadeiro. A dica que eu dou aqui é você dividir no olho mesmo, aqui na nossa tigela, que já tá o brigadeiro. Faz uma divisão no meio, usa metade, e boa, já super vai funcionar. Agora o recheio, que é a parte mais gostosa do nosso bolo de brigadeiro, porque é um recheio de brigadeiro. Vamos lá, metade do nosso brigadeiro vai nessa camada aqui. Então faz a divisão na tigela mesmo, usa a metadinha aqui, espalha bem, e já vamos colocar a nossa outra camada de bolo por cima, que eu também cortei o topo. Mesmo processo até o final. Vamos umedecer esse bolo com a nossa caldinha. Vamos colocar, então, a outra metade do nosso brigadeiro por cima. Espalhou bem. E a última camada do bolo, também com o topinho cortado, e também umedecido com a caldinha. Vamos cobrir o nosso bolo com plástico filme e vamos levar pra geladeira pra ele ficar bem durinho. Pelo menos uma horinha na geladeira ou meia hora no freezer. Vamos desenformar o bolo, então, já no prato que vai servir. Você pode tirar o fundo da assadeira que tá grudadinho no bolo com a ajuda de uma espátula. E já escorrega o bolo pro prato. Enquanto o bolo recheado tá lá esfriando, ficando mais durinho pra gente conseguir cobrir, a gente vai enrolar os brigadeiros. Vamos fazer os brigadeiros de um tamanho um pouquinho menor pra ele ficar mais fofinho em cima do bolo. Daquele jeito clássico, né? Você unta a sua mão com um pouquinho de manteiguinha, faz a bolinha, tamanho padrão, pra ficar tudo igual e passa no granulado que você quiser. Esse brigadeiro a gente vai usar depois pra decorar em cima do nosso bolo de brigadeiro. Então, pra cobrir o bolo, a dica que eu dou é você despejar a maior parte do seu ganache em cima do bolo e aí você vai espalhando cuidadosamente e sempre espalhando pelo ganache mesmo, sabe? Tenta não colocar a sua espátula em contato com o bolo, porque senão vai quebrar, vai ficar aquela farofinha do bolo misturada com o ganache. Então vai sempre pelo ganache, espalhando bem, alisando bem e aí chegou nas laterais, você vai pegando o restinho do ganache e espalhando bem pra ficar bem lisinho o nosso bolo. É aquele momento de redição, né? Aquele momento que vai dando água na boca, que você já vai falando desse bolo não vai ficar pronto nunca, que eu tô bem afim de comer. Agora que a gente já cobriu todo o bolo com o ganache, vamos pra decoração. Que é bem simples, na verdade você pode fazer do jeito que você quiser. O granulado aqui que eu usei, eu misturei dois tons de marrom diferente, que eu achei que ficou bem bonitinho e na verdade eu fiz isso porque eu tinha o restinho de cada um e aí eu misturei e ficou bem lindo, eu gostei, viu? Aí você vai salpicar o granulado aí por cima e aí ao redor você vai decorar com esses brigadeiros que já dá vontade de comer antes do bolo, né? Mas enfim, você decora aí bem bonitinho e voilá! Tá pronto o seu bolo de brigadeiro bem recheadão, bem molhadão e bem gostosão! Espero que você tenha gostado dessa receita, faz e depois venha aqui me contar o que você achou dele. Tchau! Até a próxima! Tchau!